Minha amiga Luzia do Laboratório Biocromo vai dizer agora... Sua esposa tá aqui, né? Tá lá embaixo, tá. Tá vendo lá. O Jamilson é ou não é pai dessa menina que tem dois meses? Com base nos resultados obtidos, conclui-se que o suposto pai Jamilson Gomes Pinto pode ser considerado o pai biológico do filho RN de Francilene Oliveira Santos. Você é o pai, amigo. Fazer o quê, né? A Luzia vai te passar o exame. Já tinha registrado a criança ou não? Não, ainda não. Tava esperando o resultado. Tava esperando o resultado? E aí? É, não tem mais nada a fazer, né? Resistar agora. Mas você já tava ajudando a criança, né? Tava ajudando, já. É, pelo menos o homem pra isso, né, Luzia? Prauda, leite, isso estranho. Leite não, remédio. Toda vez que ela ligava... Já tava ajudando. Já tava ajudando, já. Olha pra aquela câmera ali. A sua esposa, eu tenho certeza que ela tá lá na sala. Na outra sala, acompanhando toda a história. E aí? O que você fala pra ela? Rapaz, nessas horas não tem nem o que falar, mas... Ela sabe que eu amo ela, né? Eu errei. Isso é... Todo mundo erra. Todo ser humano. Não tem esse que não erra. Mas... Bola pra frente, né? O que você vai fazer, né, Luzia? Porque, assim, você reconhece o erro, né? O que que vai fazer agora pra você provar? Porque, eu imagino, né, a Luzia, como mulher, ela pode falar. A mulher que foi, que passou por uma situação dessa, ela vai ficar desconfiada o resto da vida, né, Luzia? Sempre. Com certeza, né? É sempre aquela questão. E agora, eu vou viajar de novo? Será que vai acontecer novamente? Será que ela trabalha mesmo ou não tá? Com certeza. O que que você garante pra ela, Jamilson? Eu garanto que não vai acontecer mais, né, Luzia? Não, olha pra ela, você vai falar com ela mesmo. Eu garanto que isso não vai acontecer mais. Ela pode confiar em você agora? Pode, agora ela pode confiar. Vamos mudar totalmente. Isso foi um erro mesmo, sei lá, uma doidura, né? Foi uma lição. Foi uma lição. Agora, a mãe da sua filha, só lembrando, não sei se ela faz isso, mas pra mãe da sua filha, ó, não existe ex-filho. Então, essa criança é filha do Jamilson, Jamilson já assumiu, já tá ajudando essa criança, vai colocar o nome agora na sede do ano de nascimento, mas não entra, não inferniza na vida mais não, tá? Deixa o casal agora em paz, né? Uma coisa, o Jamilson, como pai, né, Luzia? Sim, claro. A outra, né? Cumpri as obrigações dele, né? Cumpri as obrigações como pai, mas deixa o casal em paz agora, não sei se é isso. Amigo, boa sorte. Eu acho que, assim, você foi o homem de ajudar, né? A gente não tem como consertar o passado, a gente tem como... Mas vai e não faça de novo, por favor, né, Luzia? Cuidado, né? E assim, a gente não tem como mudar o passado, mas a gente pode mudar o mundo do futuro, né? Eu queria já aproveitar a oportunidade e queria, se algum médico tivesse aí, poder me ajudar a operar... Você quer fazer a vasectomia? Queria. Se tiver alguém, faz o seguinte, você mora em qual cidade? Eu moro aqui na Vila Aurora, aqui. Vai num posto de saúde e pede um pedido, um encaminhamento para o médico, aí você me procura aqui, que nós vamos ajeitar no SUS pra você fazer isso. Beleza, então. Tá bom? Jamilson, obrigado, não posso te cumprimentar por causa de pandemia, mas boa sorte pra você. Ame essa criança, porque ela não tem culpa de nada, tá bom? E que a sua esposa saiba compreender isso também. Luzia, obrigado pela participação, tá bom? Tchau, tchau.